O nosso canal Gênesis Ficha, tudo bem com vocês? Galera, dá uma olhada, ó A gente gosta de filmar de lugares inusitados Já vim no shopping Esmeralda Pra comprar uma coleção de livros da série Livros que devemos ler antes de uma Galera, olha onde nós estamos Olha os quadros que inusitados Olha isso, galera Que da hora Isso daqui é uma forma de fazer uma comédia mais elegão Dentro do banheiro do Esmeralda Hoje nós viemos aqui comprar uma série de livros Que a gente vai fazer uma série de livros que devemos ler antes de morrer A gente nós viemos no piso térreo Lá na frente tem uma livraria gigantesca Foi lá que nós compramos nossos livros Agora nós vamos sair e mostrar os livros que nós compramos aqui no shopping pra vocês e os valores Aqui do shopping dos ricos Esmeralda shopping Cara, eu vou começar mostrando os livros do meu filho, cara Olha isso, ó Divina Comédia Esse é o livro 3 Divina Comédia Paraíso Deixa eu pôr aqui O segundo livro do meu filho, galera, ó Qual que é isso aqui? Divina Comédia Purgatório Esse é o 2 Certo Uma das coisas que me revolta é nego pôr adesivo de preço na capa dos meus livros No final tudo bem, mas Ó, galera E pegamos bem esse daqui Porque é 35 reais Capa mole, 50 capa dura Pegamos por 20 conto cada um E esse daqui Lembrando que pegou em... Em... Não foi nem online Ninguém Mas pegou físico, né? Sem despesa de envio E esse daqui Que o meu menino pegou Quantas coisas? Esse daqui 59, né, amor? 59,90 Ó, esse já tá sem o preço, ó Ah, tá Galera, né, tá aqui, ó No Shopping dos Ricos Nós vamos comprar Alimentar O nosso intelectual Vou dar um pause Vou pegar os meus Ó, galerinha Da série Livros Que eu quero ler antes de morrer Eu já li um resumo De O Príncipe de Maquiavel Agora eu comprei ele original, ó Príncipe de Maquiavel 25 madeiradas O Mito da Caverna Que eu comprei um resumo Uma vez por 19 reais E não é o que eu queria Não era o resumo Era O comentário, né? Agora não Aqui é o cara mesmo Raiz Contando a história E eu assisto muito Vídeos do pregador Pode falar, amor Eu assisto muitos vídeos Do pregador Luciano Subirá Ele diz que o crente Que não leu O Peregrino de John Burnian Burnian Sei lá como fala Não Aprendeu nada Sobre a história cristã Comprei o peregrino Pra ler E aí de quebra Eu achei a esposa Do peregrino A peregrina Que é uma continuação É isso aí, galera Tô na briga aí Querendo ver se eu ganho O Eusébio de Cesareia História Eclesiástica A história dos hebreus De Flávio José O período Intertestamentário De 400 anos Entre Macabeus E Mateus É isso aí, galera Estes são os livros Que você deve ler Antes que o Papai do Céu Te busque Olha só, galerinha Agora nós vamos farofar Com a filha E uma música Junto com nós Ixi, o cara Veio pela direita Cuidado Veio, eu já tinha O cara fechou eu hoje Né, Maria de Moto Verdade Bora que bora, galera Vamos continuar Um princípio De farofadinha Bora que bora Olha que céu de brigadeiro Galerinha Bora que bora Meu chofer moral hoje O mundo tá feliz Ele conseguiu Dois livros Da Divida Comédia Que ele queria E ele vem pedindo Desde quando Na Etapa Itajaí Lá na livraria catarinense É que não chove Só a gente vai passar Vai em casa já Acho que não vai chover não Pode ir Ó, é Pode ser Pode ser que chove Que a sua mãe Deixou nós Comprar livro Acho que tá aberto Da senhora Bora, vem Falofar com a gente Qual livro Que tá faltando, amor? Inferno Inferno Nós vamos lá Agora no Marília Nós saímos do Esmeralda Shopping Agora nós vamos No Marília Shopping Atrás desse livro Da série A Divina Comédia Bora que bora Galera Melhor Vai mais rápido Olha que bora Ó a carretona Descendo ali Ó Vamos que vamos Galera Já já na volta Do Marília Shopping E hoje Sol de brigadeiro Céu limpinho Ó o carro Do Veloz e Furiosa Onde que esse cara Tava ontem? Ah, foi lá Verdade Lá no negócio Verdade Galera Nós tá sem gás Até agora Vamos lascar Dois dias já Né, Maria? É onde? Aí é a segunda vez Que os caras Esquecem de abastecer lá Agora dessa vez Galera Coisa tá feia Dois meses Deixaram o ar na mão No gás Imagina quem tem Criança pequeno Quem tem Aquela senhorinha Né, Maria? Aham Não se engane Olha a minha conta Que ela Tava sem comida E ela Ainda bem que ela tinha Airfryer E hoje Ela conseguiu fazer Comida na Airfryer No micro-ondas Café no micro-ondas Porque ela fica sem café Não é doideira Você vê que tem Ela que tem Ela que tem Ela que tem O cheio de café Ela tem vontade De beber café Mas tem medo De passar mal A hora que eu lembro Do dor Do imbrunitólico Ah, e bebi um café Virado no girai, né? Uma carretinha K9, sei lá K10 Eu fiquei na cabeça No carro Eu vou É muito É muito É muito É muito Bora que bora Bora que bora Vamos farofar Na cidade de Marilinha Vamos que vamos Bora que bora Bora que bora Vamos farofar Chegamos aqui No Marilha Shopping Vamos ver se nós Dá sorte de achar o livro Que falta Agora é a saga Procurar o último O primeiro livro Eu ia falar o último Ele é o primeiro, né, amor? Procurar o primeiro livro Eu não sabia dessa Eu ia falar o último livro Mas se tá com dois Com três Bora que bora Vamos atrás do último livro Da série A Divina Comédia Chegou, chegou, galera Bora que bora É, olha lá Tem uma vaga no meio dos dois carros Se quiser Se quiser É, olha lá Pra pegar carrinho Pra usar Vamos embora que bora Carrinho Carrinho de bebê Bora que bora Chegou, chegou Paramos na vaga dos federais Bora que bora Chegou atrás do livro Da Niki, hein Bora que bora Da Niki não Do Mu É que eu tô pensando Que deu a bíblia pra Luli Eu já tô pensando Que vai dar coisa pra Niki O livro Bora que bora, galera Vamos ver se nós achamos o livro, hein Olha, olê Lá em Itajaí Essa é do estilo de Itajaí mesmo Olha, galera A vaga da filha Olê, a Luli comprou um só, né, Maria? Diz que é forte a beça Olha o parquinho Olha Ô, amor Mudou aqui o quiosque, né Aqui era outro quiosque antes, né Mudou o caminhãozinho, ó De pegar Ó, galera Estamos farofando no shopping Mudou os brinquedos do parque Vamos lá Olha só, galerinha Estamos farofando hoje No shopping No Marília Shopping Vamos ver se a gente Tomar Ah, amor É, lembrei onde a livraria agora É grande mesmo lá Ó, galera É igual da outra, né? Galera, essa livraria é igual Do outro shopping que nós estávamos Só que essa é maior, né? Tem mais volumes, galera Nós estávamos no shopping Esmeralda E aí a gente Foi lá na livraria do shopping Esmeralda Pra pegar É, livros Aqui, galera Ano passado nós estávamos aqui Tinha um Mega pegador de ursinho Levou as máquinas embora Olha que da hora Olha que da hora Academia do seu jeito Bora que bora Ó, galera Nós esteve aqui outro dia E... Nós esteve outro dia, não Nós estamos vindo do shopping Esmeralda E lá no shopping Esmeralda Olha, essa escada rolante É bem mais devagar que o outro Nós estivemos lá no shopping Esmeralda E aí lá nós pegamos Sete volumes de livros Eu peguei quatro e um, três Vamos ver se nós achamos aqui o do Mu, hein? Vamos ver se nós achamos o livro aqui, ó Semelhante a outra Tomara que a gente encontre o nosso volume E aí, Mu? Olha só, galerinha, nasceu um, no outro, nasceu outro Mariana, a loja americana podia dar uma olhada, né? Não, você vai lá no loja americana, não vai ver, né? Olha o príncipe de Maquiavel, vê como está Nós saímos da livraria ali Semelhante a da Esmeralda Como chama? Com corte Que da hora Isso é tudo clássico, né? Que da hora Não Galera, nós fomos na livraria ali E nós não achamos O que falta A cabana Vamos dar uma olhada nesses do canto aqui Quem sabe você acha algum perdido Ó, galera, nós viemos aqui na loja americana Para a gente ver Se a gente acha O livro inferno Ainda não Olha só, tem uns livros aqui, meio Diferentops Napoleão Rio Ó o box do Napoleão Rio, pequeno Galerinha Lá nós não achamos E agora, pelo jeito, na loja americana também Nós não vamos achar, hein? Nós não vamos achar, pelo jeito Estamos procurando, mas está Shinsu É verdade, tinha no box Ó, galera, bora que bora Temos esse Nós temos esse E nós temos esse daqui Ó, vamos fazer um milho Conferenciar pessoas Dominar um milhão Armas da persuasão Agora eu encontrei um aqui, ó Minústula, né? Achei um que eu quero Da minha lista de desejo da Amazon E achei outro da minha lista de desejo da Amazon Vamos ver agora Galera Vamos pegar um negócio de um lanche aqui Que ele vibra aqui E você vai lá buscar Já chamou Já chamou você, não chamou? Ficou vermelho? É, amor, tem que ver Ó, galera Chamou mesmo Bora lá, amor Eu vou comer o que você quiser, vai Escolhe lá Eu sentei, então, ó Escolhe pra mim, sei lá Bora que bora, galera, ó Depois eu vou mostrar No qual Ó, vamos no picanha Você tem refeição lá? Uma mediana de frango De frango? Pega uma pra mim de... Se tiver de carne Eu não gosto de carne Já de frango Ó, galera Quer quer ir com a vovó? Olha os livros que nós pegamos Nas lojas americanas, galera Esse daqui na Amazon Tá 42 Fora a despesa de envio E aí o Mu Pegou esse daqui, galera A continuação E eu peguei um que eu tô Há tempos esperando Que é do Napoleon Hill Napoleon Hill Esse daqui é o Quem Pensa e Enriquece Que Geraldo Rufino Da JR Diesel Indica Comprar Esse daqui é caríssimo É que tá num preço razoável E vamos seguir na loja americana É o monstrão do Mu Ó, Mu É bonito esse loja seu, hein? Posso virar aqui Só pra mostrar? É Smash, né? Ó, galera O Mu pegou um hambúrguer Do Smash Ork Burger Da hora, hein? Galera E nós compramos Um negócio chamado Mumu de Santa Catarina Top Então essa tá sendo a parte Da nossa farofada literária Pela cidade Nós saímos do shopping Esmeralda Pra comprar o livro Mumu de O Inferno Da Divina Comédia E não achamos Aí eu me pego Arlequina Eu peguei Napoleão Hill Lá no outro tava 60 reais Esse livro aqui tava 42 Na Amazon E eu peguei em promoção Paguei 19 E o livro de Salomão Eu não tenho certeza Se eu já li esse livro Se eu tenho ele em casa Nas minhas caixas literárias Porque Eu dei uma bugada mental E eu queria Tava na minha lista de desejo Eu comprei Da série de livros Que a gente quer ler Antes de morrer Bora aqui, bora, galerinha Vou mostrar nosso Nosso almoço aqui, ó Eu tô sem óculos Mas o almoço que eu pego Parmegiana de carne Eu peguei 32 25 de frango Saiu 76 e pouquinho É isso aí Farofada de hoje Com a família novamente Família Eugênios Fichim Bora que bora Trabalhar as bandidos Argue Burger Diz Refri Vira mais uma vez Ó Ups Refri à vontade Copa vazia Não tá em pé Gostei E foi bem rápido Agora eu vou Escrinchar meus livros Aqui, ó Pense como Imperador Pense como Imperador Quem peça Enriquece Salomão É o mais rico E o mu pegou Da Arlequina Bora que bora Zazé Nós volto Falando com vocês Trevez Vai trabalhar as bandidos Porque eu tô com fome Fome mesmo de leão O fião já Trabalhou as bondíbulas Olha onde nós estamos Aqui é um shopping Mais povão A gente gosta de vir pra cá Que é mais povão Já já nós volto A chocanã Carne é meu Carne Carambola Pode empurrar aí Vai lá Ela tá com fome Tá com fominha, filha Vamos provar, hein Quem que é essa daqui É da Lê? Sua filha Vou dar pra Nenê Que ela gosta também Hum Ó galera Agora vamos trabalhar As mandíbulas, hein Mais uma trabalhada De mandíbula Depois nós volto Galera Que agora eu vou comer Que eu tô faminto 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 Bora lá Que legal A netola tá brincando Eita que gostoso E olha a combinha Que legal Ô Múcio Você viu a combinha Igual do comando maluco? Olha que legal, amor Olha só Que legal, galera Combinha Igual Igual do comando maluco Ó Olha que tapiceira Bora que bora Vamos esperar a Nicole Brincar Que depois nós vamos embora Certo, galera? A Nicole tá brincando No parquinho agora Nós trouxemos ela Nessa parte do parquinho Que é grátis Olha lá A Nicole vai descendo Escorrega Chegou Chegou Olha lá, galera Enquanto isso É na sala de justiça A gente vai dar uma descansadinha Depois nós vamos ver O que nós faz Topzera, né? Hoje nós tiramos o dia Pra ficar com a neta Coruja lá com a Nicole Olha a vovó Coruja A vovó Coruja Tá ali com a Nicole A Nicole vai brincar Um pouco até cansar Olha que topzera Olha a iluminação Que legal Tá subindo, amor Galerinha A vovó Coruja Quer ver a Nicole Aparecendo? Apareceu É isso aí, galerinha Estamos farofando com a neta Brincando um pouquinho Com ela no parque Ainda bem que esse brinquedo Não precisa de uma segunda criança Pra gangorrar, né? Sozinho dá pra você fazer Mais rápido, cavalinho Vai, cavalinho Pocotó, pocotó, pocotó Vai, 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 vai Corre, corre, pipoquinha Olha, galerinha Então nós vamos finalizar O nosso vídeo por aqui Pra não ficar mais longo Família farofando hoje No Ch 딱 Olha lá Êêêêêêêêêééh Vai lá mãe, fala Vem cá, Nick Tô brincando Tô brincando Eu consegui Ó galera Então se inscreva Compartilhe Ative o sininho de notificações Eu vou fazer parte Da família Eugenio Esse vídeo Que tamo junto Misturado Dá aquela moral pra nós E tchau, obrigado Fui Obrigado.